Música Masih Apakah kulah bisa jatuh hati Ngarosofia singli sedue rapi Apakah benar ganteng bagus rupa aneh Apakah kulah gede kasih sayangi Mulanya lelah najang lidi kain Asal saranti kuni kue di jamin Tapi yang bisa padu kawinan kiai Marek mimpah lebih wong tua melibase Apakah kulah bisa jatuh hati Selamat datang Selamat menikmati 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 Sua se pisang hutan Nau galã tingin, curã Duma data Eu lhe la, ajãs de bimbi caim Asal sara teri, bimbi caim A CIDADE NO BRASIL 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 e e e e e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL